Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Tatiane Martim, trabalho com bolo, doces, tortas e salgados. Sou empreendedora há 13 anos nesse ramo. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a rotina de trabalho. Eu tenho umas encomendas aqui de salgados, as bandejinhas de salgados também, que eu mostro para vocês aqui no canal, para quem já acompanha. Vou mostrar esse dia de trabalho arrumando aqui as encomendas. Então, vem comigo nesse vídeo. Não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bora lá, então! Então, pessoal, aí eu estou começando a fazer os salgados da massa folhada. Então, esses são os folhadinhos de frango. Eu tenho uma encomenda aí de salgados de 1,5 de folhado de frango, folhado de abacaxi também, risoles, travesseirinho. Só que os folhados aí, gente, esses eu fiz no dia, tá? Porque os outros já estavam no freezer congeladinho. Então, é importante sempre ter alguma coisa, né, quando for fazer encomenda já prontinha ali para adiantar o teu trabalho. E esse, então, é o folhadinho de abacaxi, que é esse outro que eu fiz. Gente, eu fiz do mesmo formato, mas eu vou diferenciar eles colocando orégano em cima, tá? Então, enquanto esses já estão assando, coloco para assar esses salgados, eu já vou fritando os outros, arrumando, né, os outros fritos, tá, gente? O folhado, gente, tem aqui no canal, né, se tu deseja aprender a fazer salgados, tem aqui no canal também. E quem, né, deseja aprender a fazer salgados e é totalmente iniciante, quer um material mastigadinho, onde eu mostro o caminho, como eu comecei a trabalhar com salgados, como eu faço salgados até hoje, eu tenho o meu curso de confeitaria. O link está na descrição do vídeo e nos comentários fixado. Gente, ele está com 25% de desconto, porque está no desconto, né, do mês de dezembro, que estamos fazendo uma promoção aí de Natal. Então, se tu quiser adquirir, tá, o link na descrição do vídeo. Então, já fiz ali os assados. Enquanto isso, gente, meu marido lá está fritando os salgados, eu vou arrumando nas caixas, gente, as caixas que eu uso, ela chama-se GG, tá, e os, as forminhas número 3, tá, forminha número 3, a rendinha que eu coloco nos, eu coloco rendinha somente nos fritos, a rendinha número 9, tá, os salgados ali, os risoles, que eu vou colocar, travesseirinho de presunto de queijo também, vou colocar nessa encomenda. Tchau, tchau. E aí, nos comentários, se já estão preparados para as encomendas de Natal e Ano Novo, como é que estão aí? Vocês já estão preparados? Já postaram nas redes sociais de vocês? Como é que estão aí, gente? Dezembro é loucura. Aqui, gente, é uma loucura. Eu já peguei, para vocês terem ideia, uma vez eu peguei 5 mil salgados, gente, muitos salgados. Foi muita loucura pegar essa encomenda, mas eu consegui fazer. Mas hoje em dia eu já não pego mais, assim, essa quantidade. Esse final de ano eu vou trabalhar com bolos, somente com bolos. E já está fechada a agenda já para o Natal aqui. Aí, agora, arrumei a caixa, né, os isoles e os travesseirinhos. E olha aí, gente, as bandejinhas que eu sempre falo para vocês aí, para quem, né, está começando, para quem quer trabalhar com porções menores. Essas bandejinhas é de 30 unidades de salgados fritos. Eu coloco salgados surtidos, os clientes não escolhem essas bandejinhas. Eu vendo cada uma por 25 reais. Então, eu coloco 30 unidades por 25 reais, tá? É um pouquinho mais barato do que os salgados na tabela. Por quê? Não vai forminha, não vai rendinha. E também, o cliente não escolhe. Sou eu que coloco as variedades que eu tenho ali. É claro, eu sempre falo para o cliente o que eu tenho. Porque, às vezes, o cliente pode não querer alguma daquelas variedades, assim. Mas, gente, sai muito. Então, uma ótima opção aí para quem quer trabalhar com salgados. Você não sabe como fazer aí, tá? Tu pode fazer essas bandejinhas, tirar uma foto bem bonita e postar nas redes sociais. Falando nisso, gente, em redes sociais, as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo para vocês me seguirem lá, tá? O meu Instagram e também tem a minha página do Facebook, onde eu estou postando rotina, mostrando lá como é trabalhar aqui na cozinha. para quem quer me conhecer um pouco mais. Então, me segue lá no meu Instagram ou na minha página do Facebook. Aí, gente, prontinha as minhas bandejinhas de salgados. Olha só. Inspiração aí para vocês começarem a trabalhar também, né? E... Aprontei essas encomendas. Isso foi só uma tarde ali de trabalho, tá? E esse foi os outros salgados. A encomenda ali nas caixas prontinha também para o cliente só vir buscar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijão!